Oi, cara de boi! Sabe que eu amo comprinha, tipo, a coisa mais maravilhosa da minha vida e eu fico esperando por isso ansiosamente e eu fico, meu Deus, eu vou morrer se não chegar minhas comprinhas? O vídeo de hoje tá muito especial porque eu não fui taxada em nada! E se você gosta desse vídeo, clique em gostei se você gosta de mim, clique em gostei se você gosta do meu canal, clique em gostei clique em gostei, clique em gostei Se inscreve no canal se você é nova por aqui ou novo também Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que curtem uma muamba E os vamos nessa! A minha primeira comprinha eu já usei ela, tipo, todos os vestidos todos os lugares Olha, tá até do lado da vez Não, tá cheirosinho, tá? Foi essa blusa que eu acho que é meio difícil se vocês entenderem como é que é mas ela é tipo assim, fica no umbrinho assim Essa parte que vai atrás e aqui aparece só a fitinha Gente, é muito maravilhosa vocês não têm noção Quando chegou, eu achei ela minúscula e eu fiquei tipo Nunca que vai servir em mim! E realmente, a primeira vez que eu coloquei ela ficou certíssima, assim, sabe? Os bracinhos ficaram apertadíssimos Mas aí ela foi laceando foi se adaptando ao meu corpo e a hora que eu vi tava perfeito! Eu usei, inclusive, pra ir na Beauty Fair te dei um monte de foto e eu fiquei me achando assim Tô caidinha, né? Nunca tinha visto pra comprar aqui no Brasil Sem falar também que o precinho, ó O material é super bom ele é resistente, assim O pano, ele não é dos mais grossos mas eu achei isso bom porque ele é bem confortável ele fica muito bom no corpo A costura é muito boa Ó, a etiquetinha da Inhóis aqui e eu curti super! Agora a minha próxima meta é pegar um branco Ainda falando de camiseta eu vou mostrar essa aqui que eu não usei ainda que é tipo um camisetão mais largo mais longo, ó Ele não é tão mini curtinho igual o outro só que ele tem um corte muito legal aqui, ó Tá vendo? Estourou tudo em mim, né? Que beleza! A costura é lógico que eu nem preciso dizer pra vocês é maravilhosa porque a Inhóis até hoje nunca me decepcionou com esse tipo de corte com qualidade de material e ela veste muito bem, ó nas costas ela também tem um detalhezinho aqui, ó o detalhe vem pra frente e pra trás fica só o ombrinho assim Amei! E agora vamos começar a hora da tristeza Tava muito ansiosa pra chegar? Opa, calma aí, queridinho É um conjuntinho, ó Essa sai aqui Ó, aqui ela é quase bem alto E ela faz conjuntinho com esse cropped aqui, ó que eu não sei como é que faz aqui Peraí Acho que é assim, ó Ele fica traçadinho Eu acho que o marido nunca vai deixar usar na vida Né, marido? Ó, ele fica assim Tá vendo? A partinha aqui Muito lindo! Só que não me serviu Gente, essa saia é sem brincadeira a saia mais legal que eu já vi na vida Ela é muito reforçada O tecido dela é grosso E ela é realmente rodada Coisa que não acontecia quando eu comprava no AliExpress Não sei se é porque eu não acertava o vendedor Mas as coisas vinham rodadas Chegava aqui Era tipo saia lápis Justa que é uma desgraça, né? É! E essa aqui não Inclusive eu achei que ela veio rodada até demais Ó, ela tem forro Ela tem um forro Uns hipertransparentes aqui atrás, ó Só que não me serviu Eu vou precisar perder uns quilinhos pra entrar nela Uhum! Eu recebi esse vestido aqui, gente O vestido mais lindo que eu já vi na minha vida Olha isso Olha só Olha o coisinho dele Olha Ele é bem lindo aqui, ó Hummm! E aqui embaixo ele é rodadinho, ó Cês tão vendo esse tecido dele? É muito massa, cara Ele também tem um forro aqui embaixo, ó Um forro do bom Eu não sei se ele vai ficar transparente ou não Mas, cara É maravilhoso O zíper atrás aqui, ó Esse vestido, sério Eu me apaixonei por ele desde a primeira vez que eu vi ele Ele disse me compre Eu disse compre Ele disse me use Eu disse use Ele disse eu sou pequeno E eu falei ok Se eu tivesse visto ele em alguma loja vendendo assim, cara Eu ia pagar até um duzentão dele De verdade Porque ele é muito maravilhoso Há uns anos atrás Eu comprei numa loja cara Eu acho Eu lembro que não foi barato Eu comprei uma jaqueta marrom Dessa tipo, cor assim E eu usei ela Sem brincadeira Praticamente todos os dias Em todos os lugares Foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida Ela combinava com tudo Ela ficava boa no corpo Eu podia usar pra ir em qualquer lugar Era maravilhoso Daí ela começou a rasgar E começou a desgastar E eu nunca mais encontrei pra vender nada parecido Até agora Olha essa jaqueta Tô realizada Ela é muito parecida Só que ela é mais confortável A minha também tinha esse ziperzinho aqui Eu adorava Eu ficava com toque Mano Pra mim Essa aqui Foi o que fez tudo valer a pena Ó Por dentro ela tem um forrinho Ela é bem quentinha Eu gosto muito Quando tem esse negocinho Aqui Eu não uso Eu não uso Jaqueta assim Mas eu devia usar Amei O link De todas as cuprinhas Que eu mostrei hoje Tá aqui embaixo Na descrição Do vídeo Tchau 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 Tchau